Sejam muito bem-vindos, depois de um belo hiato, eu acho que de um mês ou mais, estamos de volta com o mesão de Commander com apoiadores. E aqui, gente, olha, maravilhoso esse retorno, temos até estreia especial nesse mesão de hoje, tá? Mas vou pedir pra galera se apresentar aí, começando pelo Moisés, meu querido. Boa noite, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho desse deck aí que você tá trazendo hoje. Boa noite, pessoal. Primeiro de tudo, bebam água. Aliás, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É, é isso. Porque o pessoal vai estar assistindo. Aqui não abre nada, não, cara. Eu tô abrindo aqui, eu falo isso. Enfim, Alana e Alina, é um deck que tem criatura pra caramba, eu só quero baixar criatura grande e bater assim que ela descer, dando haste, atropelar. É bichão, é bichão, é gru, deck gru. É o que o gru faz de melhor, né? É o que o gru precisa fazer. Bichão e porrada. Bichão e porrada, é isso aí. Boa. Bem, eu tô vindo finalmente testando aqui os decks de Modern Horizons 3, que eu já tô com todos eles aqui. A Epic me mandou os decks, mas ainda não consegui testar, então tô testando hoje. Eu fiz algumas modificações do Lalek. Não são coisas do tipo assim, ah, não, mexi pra fazer mais... não. Eu tirei as cartas que eu menos gostava do deck, foram 12 cartas, e botei 12 cartas que eu... ou eu já tinha na minha pool de Eldrazi, ou eu abri aí nos últimos tempos, nos últimos unboxings, tem algumas cartinhas que vieram direto de Amsterdã, tá, rapaziada? Então, ó, o Lalek é o seguinte, eu não sei se eu vou... ó, eu tava falando aqui antes de começar a gravar, não sei se eu vou ter potencial pra pilotar esse deck direito, mas ele é um 2,5, custo 5, né, pode ser pago com incolor ou com a mana colorida. Toda vez que eu conjuro uma mágica de Eldrazi, eu posso pagar 2, e aí se eu fizer, eu copio todas as mágicas que controlo e todas as habilidades ativadas e desencadeadas, e posso escolher novos alvos. Então o segredo é, se eu boto um Eldrazi na pilha, em resposta eu posso, né, ativar uma habilidade, ou a própria cast do Eldrazi pode desencadear uma habilidade, aí eu pago 2 aí, copio o Eldrazi, copio a habilidade e zais, e se eu fizer alguma besteira, deixa nos comentários aí, que eu sei que vocês adoram apontar erro, né, de regra ou de jogada nos comentários. Eu também amo, porque comentário é engajamento, tamo junto, falou. E o próximo aqui, ó, Claudião com a sua Admiral Brass, é, é, como é que tá esse deck aí, Claudião, temático, melhorado, é pré-com? É, na verdade eu montei ele do zero, não é pré-com não. Mas acaba sendo, mas acaba sendo boa parte do pré-com, né, não tem como fugir muito. Cara, é um deck simples e direto, é pirata, e usar um pouco do, um pouco não, usar bastante do grave dela, né, com a habilidade dela de trazer outros piratas. Então eu testei ele uma vez só, achei um deckzinho até com alguma resiliência boa. Boa. Não sei se vai aguentar segurar o bichão aí, que a galera for baixar não, mas vamos tentar. Ó, Thiago, e a arte é do homem aí, do meu playmate, do Jameson. É do Jameson. É do Jameson. Inclusive, foi essa carta que tu pegou uma assinatura, não foi? Foi. Foi essa carta que a gente pegou uma das assinaturas dos apoiadores. Boa, boa. E por último, mas não menos importante, temos a estreia do ano nesse canal. Vibaga, que está me prometendo uma jogatina de Commander desde 2019 com esse deck aí, que ele está prometendo que vai montar desde 2019. Finalmente, Vibaga com a sua Princess Twilight Sparkle, um deck temático de pôneis, é isso? Pônei e amizade. É, é um deck temático de pôneis, os baranguinhos, bom dia, boa tarde. O deck do deck é amizade. Eu comprei a primeira coleção do My Little Pony em 2019, e falei que ia fazer um Commander, lançou o segundo, fiz o Commander. E é bem legal, é bem divertido, espero que seja bom fazer. É menos bichão do que o do Moisés, mas é bater com os cavalos. É bater com os cavalos, dá coice a doida, coice chifrada a doidada, né? E tem o Upside, né? Fala aí. Não, e tem a parte mais legal, porque tem várias shenanigans no deck, tem várias coisas legais que o deck faz, espero conseguir fazer várias delas. E, não sei, eu estou torcendo pra um dia combar com ela, porque se eu combar, todo mundo ganha. Tu ainda não conseguiu fazer a segunda habilidade dela, né? Não consegui fazer a segunda habilidade dela. Tomara que seja hoje, a pessoa fazer isso em live, gravado por YouTube, vai ser bonito aí, vamos ver. Vai ser bonito mesmo. Inclusive, quem quiser dar uma olhada, tem um unboxing de um dos Secret Lairs do My Little Pony, acho que foi o segundo, né, Vi? Isso, foi o segundo que foi lançado agora. Olha a humildade, o cara recebeu o Secret Lair e falou, toma, pode gravar, fazer o unboxing e subir no canal. E aí, tá aqui, né, pra quem tá vendo no YouTube, né, pra quem tá vendo na Twitch não tá aqui, tá no YouTube. É... O unboxing do My Little Pony, se vocês quiserem ver como é que é o produto, etc e tal, dão uma olhadinha lá depois, também tem um reviewzinho. E é isso. Bem, todos os jogadores e decks apresentados, meus amigos, muito bom jogo pra todos vocês, que todos se divirtam. Moisés, faz as honras da casa aí. Vamos lá. Trau do turno. Floresta vai. Floresta vai, você só vai ver um negócio aqui. Oxa, vou dar o draw do turno aqui. Só o ringue, só o ringue, só o ringue. Hum, só o ringue de quatro manas é fogo, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer nada não, acho que eu só vou fazer uma torre do comando e vou passar. Comprando aqui a cartinha da vez. Estou baixando uma montanha e pode ir. Comprar a carta da vez, eu vou fazer uma vastidão morfoterreno e passar, enquanto eu pego minha planície. Eu não acredito que tu começou com uma vastidão morfoterreno e tá passando, não. Nossa, foi o começo mais honesto que eu vi ter o coincidente. Sério? Caraca, onde é que tá bravo assim? Não. Uma pena, que a próxima carta ia ser muito divertida. É, montanha vai. Não, vai não, pera. Pra onde? Pago dois. Dusk shell crawler. Pode jogar. Calma, o que é isso? Ele entra com, eu vou com o marcador mais, mais um nele e as criaturas que eu comprar com o marcador mais, mais um tem atropelar. Hum, interessante. Beleza. Então, eu vou nessa comprar. Olha que bacana. Vou fazer uma Adrakar Wastes. Elas adicionam uma manicolor ou azul ou branca se eu tomar um de dano. E aí, eu vou pagar dois e fazer um talismã que eu acabei de comprar do topo do deck. Valeu, Halter! Obrigadão pela raid. Tamo junto, meu querido. Beijo no seu coração. Sejam todos muito bem-vindos aí, ó. Tamo começando agora um mesão de commander aqui com os apoiadores do canal. E eu tô estreando o meu laleque hoje. Não joguei com esse deck ainda, tô ansioso. Bem, vou fazer meu talismãzinho, gera verde ou vermelho e tô passando pro Claudião. Tamo junto. Valeu, meu querido. Tamo junto, hein, Halter. Tamo junto. Galera que chegou aí, sejam todos muito bem-vindos. Ih, calma. Meu descorte tá de palhaçada, mano. É isso. A verdade tá falando. É, foi mal. Foi mal, rapaziada. Avisa no chat. Hoje a tarde foi a tristeza. Aí o Fire Blast, pô, conversando do nada, o Fire Blast sumia. Ficava mudo. Pode ir, Claudião. Deixa eu comprar aqui um além de... Um além de... Por uma carta. Caraca, o cara... Evidência ali, eu comprei além de... Pá. Não comprei. Eu queria. Eu tô baixando um talismã. Boa. É o que gera... Pode gerar... De mim. Azul e preto. De mim. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis cartas e pode ir. Beleza. Comprar uma excelente carta. Excelente mesmo. Eu vou baixar uma ilha. Vou fazer um unicórnio de meseta. Dois vínculos com a vida. Boa. Dois vínculos com a vida. Pode ir. Super o resto. Bater com a mão e ganhar a vida com o outro. Ah. Eu achei que ia falar outra coisa, mas... Calma aí. Oresta. Tô pagando dois. Tô conjurando o alcance do Kodama. E eu vou procurar terreno aqui. Pode jogar. Pode jogar. Pô. Tá todo... Eu tô gostando dessa merda. Quer dizer, tirando o Vini, coitado. Porque ele não... Prefereu não rampar, mas pelo menos já deu uma... Não veio a carta pro ramp. Olha, eu ia fazer uma parada pra tentar fazer... Como é que fala? Pra tentar rampar muito. Mas quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar quatro aqui, né? Eu baixei uma Underground River. Inclusive, eu tô muito feliz. Porque eu já baixei os dois Penlands que tem no meu deck de... Que tinha, pelo menos, né? No meu Esper Midrange do T2. Que eu parei de jogar alguns meses já. Vou fazer um Addron Archive. Custo quatro. Ele vira adicionando duas manas incolores. Paga dois, vira, sacrifica, ele compra duas cartas. E aí eu já vou aproveitar, gerar duas manas incolores. E fazer essa carta que eu odeio. Sendo muito honesto com vocês. Mas que tá no deck, então tá aí. É o... Overflowing Callous. É Multikicker 2. Pra cada vez que eu pagar dois, ele entra com o marcador. E aí ele vira adicionando uma incolor pra cada marcador nele. Na verdade, só tem um, né? Então, tô tentando roubar vocês aí. Mas eu sou um roubador honesto. E caiu de novo. Tá? Beleza. Deixa eu voltar a ficar aqui. Gente, hoje vai ser engraçado. Hoje vai ser engraçado, tá? Tu fazendo a jogada. Mexendo no dado. E a gente sem entender nada. Boa, 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 Claudião. Boa, gostei. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, ó. Porque eu diminuí um pouquinho aqui meu OBS. E aí eu acho que eu consigo ver o Discord. Então, se caiu, eu acho que aparece pra mim. Pode jogar, Claudião. Rampei como nunca. É isso. Eu vou... Rampando, é isso. Volta aí o Rampar. Tá, eu vou fazer o seguinte. Tô pagando um. Tô botando só o Ring. Não achei a Lend, mas isso aqui ajuda. Tá, eu vou fazer o seguinte agora. Tô pagando um. Aí eu vou pagar aqui uma azul. E tô gerando duas aqui. Seria um quatro. Vai ficar com uma sobrando. Eu vou botar essa menininha aqui de Assassin's Creed. Ela é uma 3-3. Ela é um humano assassino pirata. Ela tem Reich. Eu posso virar pra comprar uma carta e descartar uma carta. E toda vez que eu descartar uma ilha, um pirata ou um veículo, eu crio um tesouro virado. Boa. E aí eu já vou até ativar o efeito dela agora. Deixa eu ver aqui que eu vou descartar. Eu vou descartar esse pirata aqui. Boa. E aí eu... Aliás, primeiro eu compro, na verdade. Deixa eu comprar primeiro. Vai aqui, né? Eu vou descartar esse pirata aqui. Mudou de ideia. É. E aí eu crio um tesouro virado. Não achei a Lendida vez, mas foi isso mesmo. É o famoso... É o famoso que ninguém quer abrir os artefatos, né? Que ninguém deu o... É. É. A global. É virado, né? É, virado. Então pode ir. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou girar aqui. Eu vou colocar um pântano. Vou gerar três manas e fazer uma lanterna cromática. Boa. Boa. E aí, eu... Não vou bater em ninguém. Pode ir. Que isso? Humildade. Que humildade. Que humilde. 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 Só pra vocês ficarem ligados. Tá bom. Mas quer fazer negócio que não gosta? Humilde. Eu tô baixando o Luca. How to ruin. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu vou dar o menos um dele. Ele vai a quatro. E eu vou pôr uma ficha de sua besta. Ah, três, três, firexiano com tóxico 1. Boa. Deque tóxico. Deque tóxico. Passei. Passou. Beleza. Eu desvirando. Vou comprando. Esse é legal. Vou fazer o terreninho do turno. E aí, por que não, né? Vou fazer o meu comandante. Vou pagar três. Aqui. Quatro. Cinco. Sobram três manas. Vou fazer o meu comandante. Alguém se opõe? Não. Tão de boa. Não. Ninguém se opõe. Tá. Então eu vou aproveitar. E já vou fazer também esse carinha aqui. Não vou, infelizmente, aproveitar o habilidade do meu comando. Poderia esperar até o próximo turno? Poderia. Mas não tem mais nada pra fazer também. E aí, se alguém matar o meu comandante, eu perco o turno todo. Então eu já vou fazer também o Eudraze Displacer. Um dos meus Eudrazes favoritos do Magic. Que ele tem a seguinte habilidade. Eu posso pagar três manas. Se é duas qualquer e uma obrigatoriamente incolou. E aí eu exilo uma criatura alvo. E devolvo ela pro campo de batalha sobre o controle do seu dono. Virada. É isso, basicamente. E tô passando. Com três cartinhas na mão. E rezando pra ver alguma coisa que complica. É, vamos ver. Se ele não veio lente. Se ele não veio lente. Tá, vamos pensar aqui. Boa noite, turu. Boa noite. Eu preciso de... Pior que nem as manas ajudam aqui. Tira esse bicho aí pra tentar comprar lente, pô. É. Fazer isso. No ruim, no ruim. Tu vai alimentar o cemitério cheio de lente. Comprar. É, até que ajudou. Eu vou descartar Fateless Loot. Hum, bom. E aí eu tô baixando aqui uma ilha. Olha aí, olha aí. Olha, só achou. Cara, agora eu vou fazer o seguinte. Tô pagando aqui dois. Tem que pagar aqui uma preta e aí eu vou tomar um de dano. Perfeito. Falar nisso, eu tinha esquecido de tomar um de dano na outra dele. Deixa eu já tomar mais um aqui. Ah, um preto, tá. Aí um de cada cor e tô botando o meu comandante. Ah, os comandantes todos entrando em campo. A festa tá completa. Ah, festa do comandante. Só tem dois. Só tem dois. Só tem dois, pô. Calma aí, pô. É verdade. Eu esqueci que eu não coloquei o meu. Coloquei o Luca. É verdade. Por enquanto. Então, vamos lá. Como aqui, no caso, quando ela entra, né? Eu trituro quatro cartas. Então, eu vou triturar esse piratinho. Que dá mais dois, mais zero. Uma Lende. Uma Pedra da Mente. E uma Melodia Distante, que é a carta que o Thiago mais gosta. Eu gosto assim, quando o cara me conhece. Deixa eu ver se eu vou fazer alguma coisa antes. Eu vou passar pro combate, então. Boa. Aí já vai voltar o Piratex. Eu vou voltar essa piratinha aqui. Eu vou deixar. Ela tá com o marcador de finalidade, né? Ela vem numa 4x4, né? Essa pessoa, pra quem não conhece, é lá no início do combate. Posso devolver um pirata do meu cemitério pro campo de batalha. Com o marcador de finalidade. Eu vou deixar ela assim, pra cima. Pra marcar. Como se fosse o marcador. E aí ela vira uma 4x4 e ganha ímpeto até o final do turno. Essa aqui é a recrutadora co-insertiva. Toda vez que ela ou outro pirata entrar em campo, sob o meu controle. Eu ganho o controle de uma criatura alvo. Eu desviro aquela criatura. Ela ganha ímpeto e vira um pirata. Até o final do turno. Eu vou pegar essa besta 3x3 aí, ô Moisés. Pegou. Caralho, é a 3x3. É. Não é 3x3? É 3x3. Vamos botar aqui pra enquanto. E aí eu vou pro combate. Eu vou bater com a recrutadora. Tô batendo no Vini. E com a besta, tô batendo no teu airplanes walk, Moisés. Black, esse teu bicho aí é quanto? É um 4. É um 4? Então eu vou trocar. Eu vou bater com a 4x4 no teu comandante. E com a 3x3 eu vou bater no Vini. E aí a 4x3 eu vou colocar. Ela tá mais 3. Brilha. 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 Próxima fase de combate. E aí tu tá com o marcador de veneno, Vini. Ixi. Como assim eu tô com o marcador de veneno? A ficha tem tóxico, cara. Ele bateu com a ficha com o tóxico. Não tem culpa. É tóxico, é tóxico. É tóxico. Você toma um marcador só de veneno. É. É. É um só. Vamos fazer o quê? Eu vou... 15 ou 20 pra morrer? De veneno? É. É isso aí. Não, cara. Veneno é 10. A regra é 10. 10 é um cacete, irmão. Esse deck não prolifera desse jeito, não, cara. Não, mas, pô, eu me recuso a jogar com o comando com 10 de velhão, pô. Tá bom. Você faz 15. Pode ser 15 ou 20. Acho 15 justo, velho. Nossa. 15. Eu vou tirar aqui um tesouro. Boa. Aí vai virar uma ilha, virando aqui um. Tô usando tripulante inabalável. Quando ela entra em jogo, eu olho quatro cartas do topo. Eu posso revelar um artefato ou pirata e colocar na mão. O restante vai pro fundo. Boa. Então, eu vou olhar aqui os quatro. Um, dois, três, quatro. Hum. Hum, hum, hum. Cara, eu vou botar esse almirante aqui. Não, não. Que é um que quando ele entra, eu viro monarca. E ele não pode ser bloqueado por criaturas em que a pessoa tem a monarca. O monarca controla. Porra, esse bicho é safado, hein. É, é bom. E é isso. Acho que eu não esqueci mais nenhuma intriga, não. Pode ir. Eu vou só fechar aqui. Vou fechar aqui a porta. É isso. Draw. Tá. Isso daqui vai ser legal. Eu gostei. Gostei. Gostei do que veio na minha mão. Medo. Vou baixar um terreno. Não, não, não. Vai ser legal. Como os terrenos já eram humanas de qualquer cor, o que é bom. Eu vou conseguir baixar as criaturas girando um pântano e uma montanha. E vai estar na infomédica. Pra ser uma floresta, uma planície. E uma qualquer. E vou baixar a Fluttershy. Fluttershy tem defensor voar. Eu pago um, viro ela. Coloco um marcador mais um, mais um. Em cada criatura com o rabo que eu controlo. Eu encaro até uma criatura. Ela encaro uma criatura até o final do turno. Ela não pode atacar nem bloquear enquanto eu estiver olhando para ela. A gente vai ter que acreditar que você está olhando para ela. A gente vai ter que acreditar que você está olhando para ela. O seguinte. É a pergunta que eu faço. Se piscar. Se piscar. Vale como não estar olhando? Amigo. A gente não está vendo a tua cara. Se você falar. A criatura X não ataca nem bloqueia até o final do turno. A gente vai acreditar que está olhando para ela. Beleza. Eu vou pagar mais dois aqui. E vou fazer minha comandante também. Aí já tem três pôneis malditos na mesa. Três pôneis malditos na mesa. E eu vou passar. Não vou de atacante agora não. Antep. Grau do turno. Vamos lá. Estou pagando. Estou usando a primeira habilidade do Luca para gerar um mana verde e um vermelho. Vou pagar mais dois manás. E estão entrando a Alana e a Alina parceiras. E aí... Estou pagando, mas... Acabei de perceber que eu tenho uma carta engraçada na mão. Como é? Acabei de perceber que eu tenho uma carta engraçada na mão. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, tá. Ok. Estou pagando três de mana. Estou baixando o Tusk Guard Captain. Tem sobreviver e cada criatura que eu controlo com o marcador mais um, mais um, nela tem atropelado. Boa. É... Vou para o início do combate. E aí... É... Vou dar dois marcadores mais um, mais um, para a minha besta. Estou atacando o Claudio para devolver o favor. Ele está batendo quanto? Cinco, cinco. Se tem atropelado? Cinco, cinco. Não, não tem atropelado. Tem, pô. Então vou... O bicho que tu acabou de fazer dar atropelado para quem... Tem atropelado, é verdade. Ele tem atropelado por causa do marcador. Doidão. Ah, verdade. É verdade. Estou tomando cinco. Tomou cinco e tem um marcador de veneno. E... Passou. Caraca, isso aqui é engraçado. Vamos lá. Agora eu podia comprar um Eldrazi maneiro, só para, né, fazer uma graça, né? Não, pode não. Eu acho que não. Comprar não. Dá de boa. Não, Arena. Não, cara. Essa bela terreno aqui, mais uma Pain Lady que eu acabei de comprar. Eu não estou cheio de terreno. Passa um, Tiago. Pô, amigo. É, uns com tantos, outros com tão pouco. Pô, moleque. Pior que eu estou com três cartas na mão, tipo, bananada, tá ligado? Ah, eu vou só passar. Vou ficar laboral aqui. Vou ficar de boa aí. Vai lá. Joga lá. Joga lá, jogador. Joga lá. Pô, que isso. Eu vou desvirar aqui. Comprando aqui uma carta. Ih, é o templo. Comprei o templo. Vou dar aquele scry maroto. Acho que eu vou botar aqui no fundo. O cama está escorregando. Acontece. Acontece nas melhores famílias e nas melhores também. Caralho. Descarte engraçado aqui. Acho que ele é mais engraçado, né? É meio esquisito. Ih, é mais engraçado. Aí você não tem... Agora fala que é um negócio engraçado. É. Tá, primeiro eu vou virar aqui para comprar uma carta e descartar outra carta. Eu vou descartar... Esse carinha aqui, que é capitão da frota. É um pirata. Como eu descartei um pirata, eu crio um tesouro virado. O que ele faz? Um capitãozinho, hein? É, toda vez que... Esse capitão aqui é capitão, no caso. Toda vez que ela está em casa, vai ser mais um... Oi? Só para... Não, está entrando um toquinho de gato aqui, dois, dois. Na mesa. Fala para ela que é... Que é... Que é deck de pônei, né? De gato não. Vai embora. Tá, essa daqui, quando ela ataca, ela ganha mais um mais um para cada outro pirata atacante. Certo. Tá. Eu vou fazer, então, agora o seguinte. Fazendo dois... Deixa eu ver quanto arma tem. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tenho seis. Hum... Eu estou meio esquisito aqui. Algumas coisas, mas tá. Dois. Hum... Três. Quatro. Estou pagando quatro, sendo uma azul. Estou botando a almirante que me dá monarca. Que é aquela que eu falei. Então, ela entra, eu viro monarca. E ela não pode ser bloqueada... Ah... Por criaturas que o monarca controla. Daqui a pouco, eu procuro aqui um... Um negocinho de monarca. E aí, quando entrou um outro pirata, essa daqui, ela vai roubar uma criatura. Eu vou pegar uma criatura, eu vou pegar a Alana e a Helena. Deixa eu botar aqui. Eu vou responder. Beleza. Eu vou... Blincar a Alana e a Helena. Guiu, até isso. É. Você perdeu o alvo. Você perde o alvo. Ativar a habilidade de Eldrase Displacer. Isso até o final do turno ou ela volta? Ela volta virada. Ela volta virada. Porque você só perde o alvo, entendeu? Tá. Eu fiz isso também. Não, mas ela blinca até o final do turno. Não, ela volta na hora. É imediato. É imediato, é imediato. Ah, tá. É. É imediato. E já tá com mais bicho aí, né? Ter mais bicho e os maiores bichos aí vai ficar meio complicado, né? Ó, aí também me ajuda. E só pega os meus, caramba, véi. É porque aparentemente os seus são os melhores, né, amigo? É o Eldrase ali, tem o Eldrase ali. O meu é um humano, um humano, um Hells humano. Mas Eldrase é um humano que dá marcador para o que cresce os meus bichos, pô. Deve ser difícil a escolha, né? Eu tô ligado. É não, é, é. Eu também faria a mesma escolha. Eu faria a mesma escolha. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pro combate. É, vai trigar aqui o efeito da Almirante. Eu vou trazer o quebra-pescoço. É o que dá mais dois mais zeros para os piratas. Boa. Como entrou um pirata, eu ganho controle de outra criatura. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Deixa eu ver, tem uma 04, tem uma 22 e tem um comandante. Eu vou pegar o comandante do vinho. Beleza. E deixa eu ver aqui. Peguei. O Moisés, teu bicho aí é quanto? É dois, três? Dois, três, é. Ah, eu tô... Deixa eu ver. O pônei, ele é pirata até o final do turno. É, então ele tá ganhando umas duas mais zero. Caralho, o pônei pirata, moleque. O comandante do vinho, eu tô batendo quatro, é quatro, dois, né? Tô batendo no... O Thiago. Que isso. Que absurdo. Um... Que absurdo. Que absurdo. Com as quatro, quatro aqui, eu tô batendo no Luca. Aumento, vou bater só com... Quatro, não, é seis, quatro. Seis, quatro, tô batendo no Luca aqui, uma. Com a outra, teus bichos são dois, dois, e zero, quatro. Ah, tá. E com a outra aqui, eu tô batendo no... No Vini. Essa daqui, eu vou bater também no Luca. Valeu, Vitão. Obrigado pelos 41 meses. Ah, eu vou tomar esse squad day, né? Eu vou tomar quatro também. Essa, é. O meu contato. O meu contato, o Thiago, é o Thiago são quatro. Comandante? Eu acho que não. Não sei, boa pergunta. Alô, juiz? Juiz? Qual rolê? Ele tá me batendo com o comandante do vídeo. Eu acho que ele tá batendo. A característica de comandante é inerente a quem tiver controlando ela no momento. É dano de comandante. Que absurdo. Eu imagino que sim. Que absurdo. Não, é dano de comandante. Que absurdo. Que absurdo. Porque não é... Independente. É independente. Ah, tá. Tá, então tomaria. O fato dela ser comandante já é definido desde o começo do jogo. Ela mudar de controlador não muda porque ela é um comandante. Pô, se ele pega o meu comandante e bate o meu dano no meu comandante. Eu tava tomando dano do comandante. Caramba, isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Tá, então, e aí, já resolveu tudo? Não sei se falta alguém. Acho que falta o Moisés, né? Eu tomei uma porrada só, né? Eu tomei uma porrada só, né? O Lucas já está no cemitério. Tadinho. Então, beleza. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer mais alguma coisa. Eu vou devolver o comandante aí. E tô passando. Beleza. Vou desvirar tudo. Ah, eu vou comprar a carta do Monarca. Eu botaria isso. Ah, já tá aqui o Monarca. Agora vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Eu vou baixar mais um terreno aqui. Vou pagar quatro manas. E vou fazer a Applejack. Olha o Exódia Vildo. Olha o Exódia Vildo. Ela é quatro manas quatro quatro. No início da etapa final, eu coloco um brinquedo que eu controlo. Fora, no campo de batalha. Como uma criatura, como um token 2-2. Com nome, tipo e cores daquele brinquedo. Se o brinquedo tiver asa, ele tem que voar. Se ele tiver chifre, eu dou square 2. Se não tiver nada, eu crio um token de comida. Perfeito. Não, tá bom. Eu vou... Não vale botar a gata, hein? Não, não, não. O gato não é um brinquedo. A zoia é real. Aqui é uma caixa de beijo só pra brinquedo. Mas vamos lá. Ele transporta um sorvete. Isso aí pra levar pra lojinha, meu amigo. É. Aí deve ter feijão. Cuidado pra não abrir e ter feijão aí dentro, hein? Caramba, verdade, velho. Isso vai ser divertido. Moisés. Ah. O bicho é quanto mesmo? O meu? É. Qual deles? O que tá em pé. 2, 3. 2, 3? É. Eu tô batendo 3, 3 em você. Com vínculo com a vida. Bateu. Então tá bom. Ganhei 3. Vamos lá. Fase final. Eu vou escolher um brinquedo aqui bonito. Pera aí. A gente já sabe qual que você vai escolher. Não. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Antes de eu escolher, deixa eu ver se esse brinquedo é válido aqui. Pera aí. Esse brinquedo, esse brinquedo. Esse brinquedo aqui é válido? Pode ser usado. O que é isso? O que é isso? Não, pera, pera. Isso não tava dentro do pote de sorvete. Não, ele meteu louco. Ele meteu louco. Ele meteu louco. É um balde de pipoca. Já sei que brinquedo eu vou fazer. É, isso é um... É um eletrodoméstico isso aí, velho. Isso é eletrodoméstico. Eu já sei qual brinquedo eu vou fazer. Eu vou fazer, então... Pera, é um balde de pipoca ou uma pipoqueira? É um balde de pipoca. É um balde. Então não, é um eletrodoméstico. É só um objeto... Eu vou fazer o White Kyurem. Ele tem asa e chifre. Ele é 2-2 no Pokémon e eu vou dar Sky 2. Ah, tá. Tu vai fazer o que aí? Tá, deixa eu ver. Como é o nome do bicho? White Kyurem. É um Pokémon. De black and white. É, e eu já não jogava mais. É que inventou, bicho. Ele tem voar, ele tem asa e chifre. Isso. A asinha dele aqui, ó. Tá. E o chifre dele aqui. Eu tenho asas dos dois lados. Então ele é um 2-2. Então ele tem voar. 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 E eu dei Sprite 2 já. E pode ir, mas é assim. Antep. Rapaz, que doideira. Trau do turno. Ah, Maica, se eu pegar... Eu vou ter que pegar um brinquedo do meu filho lá embaixo. Se eu roubar esse bicho, eu vou ter que ir lá embaixo. Procurar um brinquedo. Mas eu não tenho que devolver no começo da Antep? Eu não sei. Até o final do turno. Calma, gente. Eu tô pagando 3. Ah, tá. Um 2-2, não tá bom. Garrux Super Rising. Quando ele entra no campo de batalha, se eu controlo uma criatura com poder 4 ou mais, eu compro um card. Beleza. Vou baixar o terreno do turno. É um artefato terreno indestrutível. Que gera Mana Gru. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que mais. Eu tô indo pro combate. Deixa eu ver umas coisas aqui. Não tem que ver nada não. É porrada no Claudio. É porrada no Claudio. Tá cheio de bicho aí. Tem que começar a limpar a barge dele. Porrada no Claudio, né? Bom, a voz do povo é a voz de Deus. Eu tô dando mais dois marcadores, mais um, mais um pro bicho aqui. 7-7 atropelar aí, Claudio. Achei humilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais um marcador de veneno. Não é como se isso fosse afetar muito, mas... A não ser, né? Vai que. Vai que, né? E Thiago, pode jogar. Beleza. No passe eu vou, infelizmente, ter que sacrificar isso aqui. Porque eu não aguento mais jogar com essas três cartas horríveis na minha mão. Quer dizer, elas não são horríveis, mas... Enfim. Eu queria o Drazi, né? Vamos lá. O Drazi... Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Arena. Vamos lá. Agora veio o Drazi. Vai. Agora veio o Drazi. Caralho, não consigo me conjurar porque eu não tenho mana. E aí... Agora... Agora essa mesa vai ficar... Agora essa mesa vai ficar... Fazer uma... É uma Ash Berries. Não vou querer fazer aquele negócio que eu esqueci o nome. Vai explorar ela. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu tenho uma dúvida agora. Tá vendo? Eu sabia que ia chegar esse momento. Eu sabia. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Amigos, me ajudem. Vamos lá. Eu tenho o do Drifter na mão. Beleza? Do Drifter bonitão. Ok. Eu quero castar o Evoke porque eu não quero pagar 7 por essa boss. Você pode dobrar o efeito. Não, não, não. Não é. Não é. Não é isso? Não. Eu quero saber se a cópia dele vai entrar com o Evoke também. Essa que é a parada. Entendeu? Ah. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu não tô conjurando com o Evoke a cópia. Entendeu? Essa que é a parada. Ele vai entrar e vai morrer. E a cópia? Porque eu vou pagar aqui pra dar o Lalekia. Deixa eu ver se o Noguer dele fala alguma coisa. Mas eu acho que ele entra. Eu acho que tu vai ficar com a cópia dele. Eu também acho que a cópia fica. Porque você não tá caçando pelo Evoke. É igual você brincar, no caso. Também acho, família. Ó. É. É isso? É isso. É isso mesmo. Então, ó. Se tiver errado, a gente descobre nos comentários amanhã. É. É. Eu confesso que eu tenho um pouco de dúvida. Por quê? Porque quando você tá conjurando pelo Evoke, ele vai ser sacrificado. E quando você copia qualquer mágica, ela vai ver os dados. Você copia uma mágica, ela copia os dados do cast. Entendeu? E o main cast desespelle for its evoke coast. E if you do, it's sacrifice. A cópia eu não tô... Não, não. Mas é porque, realmente, quando você copia, você copia, acho que, inclusive, todas as condições. Então, por exemplo, Tiago, quanto tu copia, quanto tu copia uma carta com o Kiker. Só que Evoke é um custo... O problema do Evoke é que o Kiker é alternativo. Quando você copia uma carta com multi-kiker, ela entra em campo com o marcador. A carta que você copiou, ela vai entrar com o Kiker. Ela vai entrar com os Kiker. Ela entra com os Kiker. Se você copia uma carta com o X, o X vai ser copiado. Matizeira tá falando que Kiker é custo adicional e Evoke é custo alternativo. Então. Então, é o que eu tô falando também. Exatamente. É, é, é isso que eu... Essa é a minha dúvida. Se quando é custo alternativo, isso vai acontecer ou não. Custo adicional é tudo copiado. Isso eu tenho certeza. Agora, eu acho que eu consigo... Faço o seguinte, você vai fazer e vai ficar. Mas eu vou pesquisar isso aqui rapidinho. Beleza. Já vou pagar a noite pra copiar, então. Essa vai morrer. Agora, agora tem só que tomar cuidado de uma coisa, cara. No caso do Null Drifter, é quando casta, não quando entra. Ué, mas é... Se bem que tu copia... Se bem que quando tu fizer a cópia, vai copiar a habilidade dela no cast. Não, 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 não. Hã? Não. É, o... Quando tu fizer a cópia, tu vai copiar todas as habilidades que tiverem na pilha. E a do Null Drifter vai estar na pilha. É que a do Null Drifter não é ETB. A do Null Drifter não é ETB, entendeu? Eu vou comprar e comprar duas cartas. Você compra quatro cartas. É, quatro, desculpa. É, isso aí vai acontecer. O máximo que vai acontecer, cara, é daqui a pouco a gente dizer que a ficha não tá em câmbio. Não, calma aí, calma aí. No Drifter é no cast, ele só compra duas. Não, mas eu... Mas eu... Aí eu efeito o laje. Ele copiou, ele vai comprar a cópia. Ele copia todas as... Ah, tá, desculpa. É verdade. É, é isso, é isso que a gente tá... Esse é o ponto, esse é o ponto. Mas é que ele copia todas as... A câmera caiu pra mim, né? É que o Lalec é complicado, o Lalec é complicado. Ah, é verdade, é verdade. Caiu aqui também. Eu? Eu caí? Mas é, você caiu. É. Eu caí? Voltei? Vou aproveitar que eu comprei... É, essa câmera sumiu. Nenhum, Eldrazer. Mas pelo menos eu vou pagar uma em color aqui. Fazer um só... É, o SpelTable tá guardando participantes. Não, foi a minha janela que fechou. Será que eu fechei? Eu posso ter fechado sem querer? Posso. Ah, possibilidades. Existe essa possibilidade. É, só o ringue. E aí eu vou pagar dois. Vou fazer... Ok, eu estou volto. Eu estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis cartinhas na minha mão. E eu vou passar porque eu sou humilde. Humilde. Estou virando aqui. Comprando aqui uma carta. Beleza, essa é uma boa carta. Tá. Agora eu vou ter que pensar bastante. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa. Ativar aqui a habilidade aqui. Eu vou comprar uma carta e descartar uma carta. Estou comprando uma. Eu vou descartar Vandalogen Graph. Essa aqui, ela dobra o dano que eu tive que causar em algum jogador. Vou botar aqui no grego. Cadê as cartas em um cemitério? Qualquer dano? Ah, se uma fonte que eu controlar... É, calma aí. Se uma fonte que você controla for dar dano a uma permanente ou um jogador investir, isso dá o dobro. Aquela permanente ou aquele jogador. Nossa, vai dar ruim. Vai dar ruim demais. Vai dar ruim demais. Vai dar ruim demais. Vai dar ruim demais. Cadê a global, rapaziada? Cadê o exil no cemitério? O maluco foi pegar o brinquedo do filho. Tu tá ligado, né? Tu tá ligado o que ele vai roubar agora, né, ô Viribaga? Tô ligado. Tô ligado. Nossa, a volta vai ser engraçada. A volta vai ser do mal. Eu até já sei qual o próximo brinquedo que eu vou fazer. Já sabe, caralho. Já, né, já. Esse toque vai me proteger muito. Vai pegar o brinquedo do filho. Não, meu filho tava indo dormir. O brinquedo tá aqui dele já. Sabia lá. O brinquedo dele tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se não tiver nada, você tem que ter um toque de comida. Achei que ele ia botar um fofão, mano. Não tem, não tem. Eu ia ter que ir lá embaixo. Ia dar uma trabalhão, velho. Você vai botar um toque de comida nesse brinquedo. É, é verdade. Mas bota um toque também 2x2, né? É, tá bom, pô. É, toque 2x2. Ah, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pagar uma vermelha. Aliás, eu vou baixar a land da vez. Posso baixar uma land? Precisa não. Vou baixar aqui. Paisagem fervilhante. Eu posso sacrificar ela. É o de Modern Horizon. Só que Griggs. Eu posso reciclar ou procurar uma ilha, pântano ou montanha. Tô pagando uma vermelha. Virando aqui o Sol Ring. Tô usando roubar a cena. Cada oponente vai escolher fama ou fortuna. Pra cada um que escolher fama, eu vou ganhar o controle de uma criatura que aquele jogador controla. E aí elas vão ganhar a ímpita até o final do turno. Pra cada jogador que escolher fortuna, eu crio um tesouro e compro uma carta. E aí começa com o Vini. Caramba, você já tem muita criatura na mesa. Você vai dar dano dobrado em tudo. Eu escolho que você compre carta e faça um token de tesouro. Como se isso fosse também bom, né? Como se não fosse... É melhor do que ele roubar mais criaturas que ele já tem. Pra ganhar um jogo numa lapada só. Deixa eu terminar. Eu vejo aqui que vocês escolheram e eu faço tudo de uma vez. Moisés? Ah, fortuna. Tá, então comprando duas cartas e dois tesouros. E você, Thiago? Pode comprar três e fazer três tesouros. É um aí, ó. Porra, nunca rampou tanto na vida e comprou tanta carta. Três. Tá. Pronto aqui. Então agora eu tô com quatro tesouros. Na verdade eu tô com quatro tesouros e tem que ter um virado aqui também. Deixa eu botar um tesouro virado aqui. Eu descartei um pirata. Beleza. Então eu tô com quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá. Deixa eu fazer o seguinte agora. Eu vou... Pagar uma... O pior é que tá ruim aqui de... Ah, não. Peraí que tem tesouro ali. Pô, se tá ruim, mas isso é se bom, hein? Não, ruim de curro, mas eu esqueci que tem tesouro. Tô tomando aqui um de dano. Tá gerando uma preta. Eu tô apagando mais dois. Deixa eu apagar assim, não. Deixa eu apagar assim. Fechar um... Pronto. Eu vou colocar... Essa pioneira da colisão. Quando ela entra, eu posso procurar no meu grimório por um pirata, revelar ele e colocar no topo. Toda vez que outro pirata entra em campo de batalha sob o meu controle, cada oponente perde um de vida. Tá. Caiu? De novo. Caiu. Eu vou procurar aqui um pirata aqui. Não sei qual que eu vou procurar. Deixa eu ver aqui. Procuro o... 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 Jack Sparrow. O Jack Sparrow. Esse aqui? Quase. Já achou ele mesmo. Não, eu acho que eu vou pegar o mais legal. Vou pegar isso aqui. O arrasador de portos. Deixa eu embaralhar, mas ele vai ficar no topo. Esse é o que, se eu der dano com ele, é um jogador, desvira e tem combatista. Nossa Senhora. Ele vai ficar aqui no topo. É quase um precom. É quase um precom, né? É quase um precom. Não, eu não falei que é quase um precom. Eu falei que boa parte das cartas é do precom, mas não quer dizer que são todas. Isso aqui é do precom, pô. Isso aqui é do precom. É mesmo, é mesmo. Isso aqui é do precom, se eu não me engano. O problema é o Wizard que botou no precom. Peraí. O problema sou eu o quê? O problema é o Wizard que botou essas cartas no precom, pô. Ah, o Wizard, eu entendi. Moisés. Caramba. O que eu fiz, velho? O problema é o Moisés também. A pioneira vai entrar, vai entregar aqui, eu vou roubar uma criatura. Eu vou roubar a criatura do Thiago que blinca. Catquer, irmão. Catquer, catquer, rapaz. Safadeza é essa? Roubou então, rapaz. Porque você não vai ficar brincando as outras coisas, pô. Tem certeza que você vai roubar ela? Ela, eu tenho que pagar três sendo uma incolor, né? Isso, três sendo uma incolor. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então, antes de atacar, eu tô virando aqui uma incolor, tô virando aqui uma land, tô sacrificando aqui um tesouro, e aí eu vou brincar o recrutador. Tá. Beleza? Beleza. Ele vai voltar, agora ele vai voltar sem o marcador de finalidade, e aí eu vou roubar outra criatura, que ele entrou em campo. Eu vou roubar a Lana e a Helena. Eu não consigo te ajudar nessa, amigo Moisés. Não, aí o problema não é nem me ajudar nessa, é ajudar todos nós, porque isso aqui ele vai dar mais força pro bicho dele. Como entrou um pirata... E ela dá haste ainda. Como entrou um pirata, todo mundo perde um de vida, e aí eu vou pro combate. No combate, eu vou devolver aqui esses vândalos. Eu vou responder. Tá. So for the past, eu vou... Só tem uma coisa, o... eu acho que ela não dá alvo, tá? Pô, tá escrito o target na carta. Almirante, no início do combate, no seu turno, você pode devolver o card de... Ah, é verdade. Então, eu me certifiquei pra não fazer besteira, tá ligado? Por isso que eu esperei. Eu não queria fazer isso agora, não, mas porra, no determinado momento dessa mesa... Puta... Eu acho que você consegue matar os três, tá ligado? Eu vou exilar... Eu vou exilar duas, né? Eu tenho dois... Eu vou exilar... Dois piratas. É, pode exilar eles dois, então. Aí você perde um de vida pra cada carta exilada, e eu ganho um de vida pra cada carta exilada. Então, eu vou perder um, dois. Isso, eu ganho dois. Pô, é isso. Pô, eu juro que eu não queria fazer isso agora, mas porra, não tem nem como, na moral. Não, não dá não. Não, eu queria fazer isso aqui pra... Dez, tá ligado? Sei lá, porra, essa carta é muito baleira. É verdade, essa carta é muito baleira. Tá, então, como ainda tá no início do combate, então, eu vou fazer o seguinte, eu tô... Pular o combate. Eu tô sacrificando todos os tesouros. Não, não dá pra sacrificar, tem que pegar uma mana em color, né? É. Não, eu ia te imaginar o efeito do... Tu fala pelo Eudrazi? É, tem que ter uma mana em color. É, o Eudrazi tem que ser em color. Tesouro num gel em color. É verdade. Não dá. Então, eu vou fazer o seguinte, tem uma... Eu vou bater com o meu comandante no Moisés. Não, tem o trigger da Alana e a Helena. Ah, é, é verdade. É, 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 exato. Verdade. Eu vou botar um marcador, eu vou botar na Almirante. Não, eu vou botar nesse tripulante aqui. É dois marcadores, né? Que é igual poder. Aliás, é, igual poder. Na verdade, ela tá quatro agora, porque agora é um pirata, então, eu vou botar quatro marcadores. Vou botar quatro marcadores aqui. Tô batendo no Moisés com o Almirante. Tô batendo com a Alana e a Helena no Vini. E tô batendo com o Eudrazi no Thiago. E esse aqui também, eu vou bater também no Moisés. Então, deixa eu separar aqui do Moisés. Todos eles estão ganhando mais dois mais zero, né? É, esse aqui tá quatro quatro. No quatro quatro, os outros estão do mais dois mais zero. Deixa eu trazer pra cá. Eu vou bloquear o que tá batendo em mim com o Tolkien. Tá. Eu vou tomar quanto? É, tá indo quatro, com mais cinco seria nove. Ok. Eu tô tomando quanto? E é, quanto de comandante? É, cinco de comandante. O do Thiago tá indo cinco. Cinco, humilde? Vou receber com o bom agrado. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá, agora pra segunda fase. Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui eu posso congelar agora. Um, continuo. Tá, eu vou... Tem algum artefato, encantamento... Tem um garro aqui, ali. Ah, eu vou passar. Não passe, eu vou pagar um. Eu vou pagar um, vou virar a Fluttershy e vou colocar o marcador mais um, mais um. Todos os meus bichos com rabo. Todos os meus bichos tem rabo, todo mundo ganha mais um, mais um. Ô, Vini, posso te fazer a pergunta? Pode fazer. Qual o animal que come com rabo? Sabi. Sabi. Todos, não é de rabo diferente. Não, não é da parte. Vamos lá. Aqui, agora eu tô... Aliás, com o tesouro virado aqui, três, tá. Tá, deixa eu ver. Eu vou pagar três aqui. Eu vou comprar a carta do Monarca, tá? Aliás, alguém tinha... Alguém tinha pegado o Monarca. Acho que foi o Moisés, né? Ele tinha pegado o Monarca, mas acho que eu peguei de volta. É verdade, eu peguei o Monarca, é. Mas aí a gente tem um draw aí. Você vai comprar um. Botei aqui. Beleza. O que era? Eu vou... Eu vou pagar três aqui. Vou fazer o Unicórnio da Boa Fortuna. Ele é três mana dois dois. Sempre que uma outra criatura entra no campo de batalha, eu coloco o marcador mais um, mais um, naquela criatura. Eu vou pagar mais três e eu vou fazer o Esmagador Taurino. Ele é um metamorfo, dois, dois. E tem errado. Toda vez componente conjura uma mágica, eu posso colocar o Esmagador mais um, mais um, e o Esmagador Taurino. Então é isso. Eu vou para a fase de combate. Eu vou bater três voando no Cláudio e quatro no Thiago, porque tem mais vida. Humilde. Humilde. Um, dois, três. Eu só tô aceitando. Eu tô tomando três. Eu vou ganhar quatro. Beleza. Três de comandante. O Taurino, ele é marcador sempre que o oponente conjurar uma mágica. Sim. Ele entra com o marcador mais um, mais um, já, por causa do Unicornable Futurno. E eu acho que é isso. Eu vou passar. Então tem dois. É o final do turno, né? Que eu virei um Monarca, porque eu bati no Cláudio. Então eu vou comprar uma carta. Excelente. E agora eu vou colocar um brinquedo. Eu não vou colocar o mesmo. Vou colocar outro brinquedo. Peraí que tem um processo pra colocar o brinquedo. Calma aí, cara. Eu vou transformar o meu brinquedo primeiro. Esse aí é aquele brinquedo que tem o bagulho, que tem três pernas? Ih, o Diário. Que na verdade é o bico do avião. Eu tava lá na Epic, tá ligado? Aí eu vi esse brinquedo ali do lado dele e tava jogando o mesão de comando. Eu falei, caralho, Marinho, deixa eu ver. Aí eu comecei a mexer no brinquedo do nada. O brinquedo tinha três pernas. Eu falei, convívio, o que que é isso aqui? Que porra é essa? É a ponta do avião. Calma aí, cara. Ponta do avião. O que que é isso, irmão? Agora eu tenho um Transformer 2 na mesa. Como ele tem as e chifras, ele voa e eu vou dar o Skry 2. Beleza. Dá pra deixar essa daqui no topo, a outra pra baixo. Sim, tem. Eu tô precisando. Boa. E passo pro Moisés. É agora, Moisés. É agora que vai eliminar o... Eu tô com uma... Até... Grau. Só dá 20 de dano. Não sei o que é que é agora, mas... Pelo menos eu vou brincar. É o que vou. Olha só. Eu tô do virar. É Thalyn. O meu... DRAW do Garrux Superwise. Nossa, moleque. Ai, não. Ai, não, Moisés. Nossa, moleque. Posso perder o jogo, mas eu vou brincar. Combate. Tô dando mais dois, mais dois e um peito pra Etale. Eu tentei. Calma aí. Não, Moisés, não. O macadão no taurino aí, no chifrudo. É verdade, macadão no chifrudo. É. Toma aí, Cláudio. Sete e oito. Trigeta e Etale. Trigeta e Etale. Trigeta e Etale. Cheio de reaction. Não, cara. Ah, esse aqui é... Ah, não. Você pode conjurar, né? Eu posso. Nossa, moleque. Cheio de reaction. Não, não. Cheio de reaction, basicamente, eu tô por de right na mesa. Ah. Eu tô com esse carinha aqui que... No início do final, se você atacou com criatura, você... É tipo um Dark Confident, né? Você olha o topo, perde vida e compra aquela cara. Você pode puxar até o final do turno, né? É... É... Atacar e exilie o card de topo do Grimaldi cada jogador. Em seguida, você pode conjurar qualquer número de mágica que se liga, que é esse card de 100 páginas. Não, tem que conjurar agora. Ah... Então, ela vai ser a última em entrar na pilha. Eu vou usar a chain reaction, mesmo que destrua tudo meu. Tô nem aí. É... Esse daqui, Teodrasse. Sempre que você conjurar essa mágica, o oponente Alvesilus... Você... Então, você pode colocar qualquer número de terrenos que... Ok. Tá. E alcance do Kodama. Então, vamos lá. Eu vou conjurar... Não é mesmo que você faz ela para o último, para ficar com dois bichos dessa? Então, cara, mas o chain reaction... Primeiro... O chain reaction, primeiro... Aí, depois, os bichos entram. Ah, tá. Não. Acho que entra tudo junto. Não, não, não. Não é tudo junto, cara. É cast. O cast vai para a pilha. É. Ah, tá. Não coloquei... É isso. Escolha a ordem do cast. Isso eu conjuro. Verdade. Então, primeiro, chain reaction. Pode dar a board wipe aí tudo. Limpem as mesas, queridos. Tá. Deixa eu ver se eu tenho a resposta aqui. Calma aí. Calterzinho? 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 Humilde? Não, não vou ter calter, não. Esse carinha aqui... Esse... Deixa eu tirar aqui, que esse carinha aqui vai congelar. Esse aqui tá exilado. Esse aqui tá exilado. Almirante... Eu vou botar o grave. Tem que ver os bichos que vão ser exilados por causa da habilidade da Almirante. É só um, porque a outra eu... Não, o outro é exilado. Não, ele brincou ela. Eu brinquei. Eu tô botando todo mundo no grave. Pronto. Todo mundo? Não é nessa live que eu vou conseguir combate, Thiago. Ah, tururu. Pô, tá vendo? Eu não... Ah, essa carta eu devia ter guardado ela agora, mano. Daí... Vamos lá. Aí a carta... O Oblivion, né? Então eu posso colocar qualquer número de Lens. E o resto vai ficar exilado. O Cláudio, revela as quatro do topo. Eu revelo do topo? Quatro? É. Um, dois, três, quatro. Tem um pântano. Pronto, eu vou botar um pântano aqui pra mim. Tá, eu vou deixar aqui exilado. O restante é exilado? Exilado. 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 Aí a tua carta? A minha carta é um piratinha. O que é que ele faz? É o Salteadora das Ruínas. Ele tem raid. No início da sua etapa final, se você atacou com uma criatura nesse turno, você revela o topo e coloca a carta na mão. Você perde vida igual custo. Ok. E no caso eu ataquei. Então isso vai ativar no fim do turno, né? Vai. Vai ativar. Eu vou deixar ele aqui. É quanto ele? Ele é três, dois. Três, dois. Ok. Quanto vai ser isso aqui? E o teu bicho é quanto, Tiago? É cinco, oito, né? É cinco, oito. Puta merda. Pera, deixa eu pegar mesmo no spell table os bichos de vocês aqui. Cinco, oito, fora o baile. Cinco, oito, fora o baile. Se eu pensava que poderia ter que soubesse disso. No caso, no teu bicho eu dou um draw do Garrugues Suttweiser. Do Thiago, tá? No caso do Thiago. E alcance do Kodama, né? É. Uhum. De hora que eu tinha uma caita na lâmpada, se eu tivesse baixado, eu me protegia desse global. Ok. Floresta e eu uma floresta pra minha mão. Eu tô achando engraçado que esse deck até agora eu fui muito bom em rampar, mas eu fui péssimo em fazer... Saiu Eldrazi, né? Que em tese é um dos objetivos, um dos grandes objetivos do deck é que você encheu a mesa de tokenzinho 0-1 que sacrifica. É, eu já fiz Eldrazi também. Gostei. Tá aqui na partida que eu joguei com o Tio Vini, foi isso que aconteceu mesmo, cara. Ele rampou tanto, ele rampou rápido, mas aí vieram uns bichos que botavam tokenzinho de Eldrazi e ele ficava copiando. Tava com 12 Eldrazi 0-1. E aí? Ah, eu tô... Aí eu tô baixando o terreno do turno, o Oasis de Chief, ele entra virado. Nossa, olha esse terreno, oitava edição, velho. Não tem nada de especial e é incomum, entra virado. Não faço ideia porque essa bosta é incomum. Mas enfim, passei, Diandro. É, você comprou... Aí... Você atacou esse. Aí como é o efeito mesmo? Você olha o topo, revela o topo, aí você compra ele. Não, você... Três. Tomo três. Aí. Não é isso? Pronto. Só que aí eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho que descartar duas cartas. Vai jogando aí, Tiago, enquanto eu descarto aqui. Por favor. O Vibaga é o... Oi. É o Monarque? É. Não. Não, porque sacou o coro. Você compra uma carta, então? Não. Ah, é verdade. Bateu no Cláudio? Bateu. Então tu é um... Eu bati no passado. Então tu é um Monarque. Bateu sem voar, não. Eu tive que voar. Eu tô descartando um Garruc e um Vizinho do Bestiano. Ah, mano. Eu comprei um bagulho aqui maneiro. Nossa, comprei um bagulho maneiro. Nossa, comprei um bagulho maneiro. Tá bom, eu vou. Então joga, jogador. Não vou jogar não, só vou falar mais. Joga e jogador. Porque o bagulho é muito maneiro. Tô querendo ler pra entender o que faz o bagulho aqui. Pode jogar, Cláudio. Pode jogar. Passou? Passei, pô. Ah, que humildade, pô. O senhor joga rápido, rapaziada. Porra. Tô desvirando aqui o tesouro, aí agora eu tô com quatro tesouros. É o que, homem? Ih, rapidinho. Eu dei mole. Eu dei mole. Eu esqueci de conjurar no final do seu turno. Eu fiquei impressionado. Eu tinha duas manas, eu vou só comprar duas cards e eu vou descartar uma carta aqui. Demorou. Eu vou descartar... E eu me tornei o monarca de novo, né, cara? Eu me tornei o monarca de novo, né? Não, tu bateu no Cláudio agora? Não, 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 não sou. Não sou, não sou. Não bati em ti, é. Não, tu tem que bater no V. Eu vi que bateu no Cláudio. Eu vi que é o monarca. Não, mas com a gente, a minha criatura morreu. Relaxa, 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 relaxa. Peraí que eu tô tentando pedir um gato de pegar um dado. Ah, beleza. Tô comprando agora. Eu comprei duas da cartinha e eu tô comprando aqui do da vez. Tá. Eu vou baixar aqui uma Serra de Sangue e Sombra, que é o que eu pago um e gera uma preta e uma vermelha. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu já vou virar aqui, vou virar um e já vou virar aqui uma preta e uma vermelha. Aí eu vou deixar uma vermelha na porra. É maldade. Aí com a preta, eu tô conjurando a marcha dos afogados. Eu posso escolher, devolver uma criatura do meu cemitério pra minha mão ou devolver duas cartas de piratas pra minha mão. E aí eu vou devolver duas cartas de piratas. Um vai ser a Almirante. 4, 5, 6, 7, 8, Anapul, 9, 10, 11, 12. Tá, eu vou devolver a Almirante e vou devolver... Tô dando o alvo, né? Na Recrutadora e na Almirante. Aham. Resolveu? É o devolves. Resolves. Resolveu, né? Devolves e resolves. Resolves. Eu tô com uma vermelha aqui na pool, aí com essa vermelha, tô usando a vermelha. Um, dois, três, quatro. Com a vermelha, três, quatro, eu tô conjurando a Recrutadora coercitiva, que é a que rouba a piratinha. Que é, quando ela ou o pirata entra, eu pego uma criatura até o final do turno. Tô. Tô. Boa. Caiu. É o Caixa. Eu tô pegando, por enquanto... O Eldrazi? Vou pegar o Eldrazi. Os caras estão fazendo, pô. Tiago, você conheceu o Tiago Santos da hora. Eu tô. Passa o Eldrazi. Ô, Rodolfo, o Tiago Anis é, pô, parceiraço, moleque. Ele é apoiador do canal, apoiou a viagem pra Magic, colou no pré-compeonato esse final de semana. Pô, o Tiago Anis é brabíssimo. Gente finíssima. Vou tomar um de dano aqui da molheta, sacrifiquei dois tesouros e mais duas manas aqui. Eu tô pagando cinco. Então, vou botar Almirante. Almirante. Ela caiu. Vou botar Almirante. Caiu. Então, eu vou resolver primeiro o efeito da Almirante. Então, um, dois, três, quatro. Não veio nenhum pirato. Caralho. E aí, como é pra um outro pirato. Oi? Podia ter sido essas quatro aí pra mim, pra botar três terrenos na mesa. É, é verdade. E eu não sou brabo, querido? Eu não sou brabo. Você é outro brabo. Rodolfo brabo. O meu bichinho, de volta. Por enquanto, né? Até o final do turno. E aí, eu vou pro combate. Ih, é o combate. E aí? Vai dar o efeito da Almirante. Eu vou tentar trazer a arrasadora de portos. Porcos. Aqui. Nossa. Pera. Rapidinho. Deixa eu só clicar aqui. Boa. Boa. Tá. Peraí, criatura encontrou. Toda vez ainda adicionou o combat face. Gente, ataque a player. Peraí, ela pode atacar, tipo, quatro vezes? É isso? Três. É. No caso, três. Porque se eu der um... Caralho, pode atacar quatro vezes. É um... Só que ela, por enquanto... É. Um, dois... Vai atacar uma normal, dá dano no jogador. Aí, em tese, ela pode dar quatro. Entendi. Tá bom. Mas você rouba mais uma criatura, que eu acho que não tem. Eu tenho. Não tem. Não tem mais criatura em campo. Não tem mais criatura em campo. Ah, eu vou então pro combate. Essa é da minha Almirante e essa daqui estão enjoadas. Cara, eu vou tentar bater... Primeiro no Moisés. Então, é uma cinco, uma três e uma quatro. Uhum. Eu vou... Cinco, três, quatro, doze. Eu vou responder o... Quer dizer... É, vou responder o Declaração de Atacantes. Responda. E... Peraí. Belíssima carta aqui. Uhum. Dory Ben. Foi essa que eu comprei no último turno que eu falei. Caraca, que carta maneira. Aprisionamento de Uguim, rapaziada. Ah, o que devolve? Isso. Eu devolvo permanente... É... Devolvo a permanente alvo não de terreno que você não controla a mão do seu dono. Eu queria devolver... Só pra ser claro. Eu queria devolver o meu Oblivion Ring de volta... Oblivion Ring. Oblivion Sower de volta pra minha mão. Mas... Como, né... Você vai bater quatro vezes aí, aí vai ser foda. É... Tem. E aí, toda vez que eu cogerar uma mágica, encoloco o valor de mana igual aos 7, eu posso exilar isso aqui. E quando fizer isso, eu devolvo cada permanente não de terreno que você não controla a mão do seu dono. Ciclone Rift. É o Ciclone Rift do Grave, exato. Eu vou devolver... Devolve essa? É, claro, né. Pô... Tá. Então ela voltou pra minha mão. Moisés... Moisés... É... Apanhar devagarinho, né, pô... Não bateu o oito. Toma o dezesseis. Toma o dezesseis. Vou a dezesseis. Que dezesseis, ô louco? Ah, não. Eu tava com vinte... Não. Tava com vinte quatro. Vou a dezesseis. Eu entendi você falar, toma o dezesseis. Ah, tá. Eu vou sacrificar aqui os dois tesouros e vou colocar saqueador de semblante. É uma Voar 1 barra 1. Eu posso virar, comprar um card e descartar um card. E eu posso pagar X. E ela vira uma cópia de uma criatura no meu cemitério com valor X. Exceto por ter Voar e essa habilidade. Tá ligado que isso aí não é um pirata, né? É uma fada metamorfa. Ah. Mas ela pode virar um pirata. Pode, né. Tá bom. Pode virar um pirata. Ah, peraí. O pessoal vai reclamar. Porque se eu baixei o metamorfa, falaram que não é pônei, eu tô roubando, então... É isso. Mas eu não falei que o meu deck é 100% de pirata. O deck é de pirata na maioria. Deu a dica. É o deck de pirata na maioria do tempo. Vou passar o turno, vou revelar aqui o topo do carinha. É uma land. Então eu não tomo o dono. Zero. E vai lá. Passei. Vamos lá. Virar dos terrenos. Comprar uma ótima carta de médio que tinha que ter vindo antes, mas tudo bem. Eu vou fazer um terreno virado. Se tirar isso aí, não vai pra baixo. Eu tô fazendo de coisa. Eu acho que eu vou fazer minha comandante. Pagando quatro manas. E eu vou passar o turno. Como eu sou monarca, eu compro uma carta. Boa. Beleza. Até. Cara, pode mesmo. É verdade. O comandante não custa dois? Quatro. Sim, eu peguei quatro. Eu perdi cinco manejados. É verdade, tem cinco manejados. Porque eu coloquei esse terreno. Esse terreno acabou de entrar virado, né? Ah, ele entra virado. Boa. Ah, tá. Ok, all right. All right. Entrar o turno. Boa noite, Lucas. Que eu quero mandar um deck de fraco. Gasta o seu vídeo. Que legal, mano. Pelo menos eu tenho um bloquinho. Depois... Ó, quero ver depois, hein, Lucas. Dividir com a gente aí essa listinha aí maneira, mano. Ó, em breve, se tudo der certo no canal, até o final do ano. Em breve, que eu digo assim, até o final do ano, eu vou fazer um mesão. Vou gravar um mesão de Commander só com o deck de fracos pro canal. Vai ser um mesão especial. É isso. Ah, essa. Vai ser engraçado. Tem que botar 120 de vida pra cada um, né? O porrada vai encantar. O bot vai ser um vídeo curto pra editor, né, Tiago? Será? Fazer aqui. Botei uma na já, tô com 10 aqui. Eu vou... Apagar... Tô baixando um... Vortex monstruoso. Não sei como é que é em português. Monstruos vórtex. Sempre que eu conjurar uma mágica de criatura com poder 5 ou maior, eu faço Discovery X. Onde X é o custo de mana daquela... É o valor de mana daquela mágica. Ah... E aí... E aí... Eu vou... 5... 2, 3, 4, 5... Tô conjurando Deus of Calamity. 6 barra 6 atropelar, quando ele causar 6 ou mais de dano a um oponente destrua o terreno que é aquele jogador controla mano, por que traduziram errado a carta traduziram só metade da carta Deus of Calamity a parte da carta de evolução vai ser God of Calamidade, é isso aí vai triggar o Monstrous Vortex no cast, então eu vou descobrir 6 Tiranax Rex não vai, porque é 7 Varlak, Fúria de Avernos é bom ai que saudade de Valdors Gate também, ó Thiago tenho que voltar pro meu aí o Tiranax vai pra baixo já ia colocar ele antes mas enfim quando eu ataco, se for a primeira fase de combate no turno, eu desvio todas as criaturas atacantes, elas ganham iniciativa até o fim do turno e depois dessa fase, há uma fase de combate adicional tudo bom, várias fases de combate é isso aí, tô fazendo pro Cláudio aí poder ganhar o jogo logo e acabar e todo mundo ouvir eu tenho que arrumar minhas coisas pra manhã vou dar 2 Draus do Garrux Suprise 1, 2, porque Carlac e o Deus da Calamidade 3, 4, 5, 6, 7 tenho 7 cartas na mão e aí 1, 2, 3, 3, 3, ok vou pro combate tô atacando o Cláudio com o Eudrazi 5 barra 8 tá, eu vou aí vai ganhar uma fase de combate, né? é eu vou bloquear aqui o saqueador beleza o saqueador, deixa eu ver aqui deixa eu ver minha mão que é melhor olhar minha mão primeiro hum tá eu vou fazer o seguinte vou bloquear com ele é 5 tá, eu vou tomar 5 primeiro vou tomar 5 1, 2, 3, 4, 5 beleza desvirou mais 5 deixa eu pensar e tem atropelar lembrando ah não, é tem atropelar por causa do Garrux Suprise ah, então eu vou tomar pô então entre tomar e não tomar eu vou tomar na dúvida se tomar na dúvida na dúvida na dúvida eu tô tomando se toma ou não toma só eu tô tomando fim do fim do turno vai trigar o bichinho aqui vou revelar a carta do topo tomo 7 de dano o que, né? não 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 moleque aquele momento que o Cloud mata o Moisés sem nem precisar fazer nada o que que tu contou Moisés? ó a Défago gigante atropelar toda vez que ele causa dano de combate ao jogador eu crio uma ficha que seja uma cópia dele caralho hum não eu deck deck de bichão, né? tá vendo? é deck de bichão isso aqui tá vendo? esse pirata aqui é mercenário, cara esse aqui é um orc mercenário aí ele tá te matando passei, passei, passei no passe eu vou reciclar esse Twisted Landscape aqui pagando e aí eu vou perder dois de vida porque, né? que beleza vou comprar uma carta eu tô descartando um temperamento um lodotojo temperamental tchotcho e aí ainda no passe eu vou fazer esse carinha aqui do primeiro deck de commander do ano passado que cai muito bem nesse deck aqui também que é Skittering Cicada custo 3, 2, 2 flash eu posso eu posso jogar mágicas incolores como se tivesse flash e toda vez que eu conjuro a mágica incolor a Skittering Cicada ganha de atropelar e ganha mais de mais de até o... foda-se até o final do ano me enrolei todo, rapaziada é isso pera, o Claudio tá com 9 de vida apenas? sim e o R$10 também eu estou falando eu tô tentando fazer alguma coisa, pera vou matar eles ou ou vir e ficar no X1 eu e tu? é isso aí bora, 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 bora brincadeira, bora Tom B. Ray mas talvez seja a melhor coisa que vocês façam paga o 2 vira de ser uma mana então pra cada criatura que eu controlo eu acho que tipo, mas essa tá certa é uma das melhores coisas que a gente faz, Thiago eu nunca quero fazer colores espelves ele ganha atropelar e ganha o R$X ele ganha mais... caralho, ele ganha mais... então se eu fizer vários colores espelves ele vai ganhar vários mais X mais X's, né? será que eu tenho mana pra isso tudo? porque eu podia pagar 7 seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eu tenho mana pra isso ah, mano, mas aí deixa eu pensar aqui uma parada só se vira uma vez, Thiago tu consegue matar os dois ou... ou vir? não, porque meu comandante vai bater dois no máximo três porque... sabe qual o problema? é que assim, mano se eu mato um eu acho que eu morro pro outro se eu mato outro, eu morro pro outro tá ligado? moleque mata um mata um a gente depois se junta mata o outro não, mas o problema é que na volta a gente me mata um com o Moisés o Moisés, moleque o Moisés tá com um bicho que destrói coisa da turno ex tá? da combate extra só que o Cláudio tá com... o que que tu tem no cemitério aí? Cláudio Cláudio é que eu também não sei sério? é, de relevante assim que você pode voltar tem esses bichos aqui deixa eu mostrar tem o Fetilis Lut né? não, de bicho é, de bicho que pode voltar e causar maldade claro, tem esse aqui que eu olho o quarto e pego um pirata o que descarta a carta e faz tesouro o que dá monarca o que tu tora e bota no topo e quando entra um pirata dá um de dano ele não tem o do turno extra talvez se vocês destruírem talvez se vocês destruírem a Carla aqui é, tem que destruir o que ele faz roubar a kite do amiguinho que aí dá pra gente... eu acho ai caramba é só que se ele fizer isso o Vinny Bag ele volta com a Bracket entendeu? ah sim, tem que exilar ela tem que exilar faz dar o exército logo, Thiago eu não tenho nada de exilar não, rapaziada não tem nada de exilar então então só tem que chorar com o jogo é um negócio de custo sete e reseta o jogo mas 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 ele não pode eu acho que ele não tem carta de sete no cemitério tem, Thiago? não sete da mão é só ele conjurar é só ele conjurar toda vez que eu conjuro a mais que é incomodado é é o meu comandante o meu comandante não conta, né? que ele custa cinco mas eu tenho que pagar dois a mais por causa da coisa hum entendi é, eu acho que não mas eu não já tem sentido acho que não é é é é é que é custo adicional não é o custo a taxa de comandante é adicional não é alternativa sim é um nível o que não? pra cá? hã? é é o oblivion alguma coisa, né? é o gain é é é é o gain o gain spide ah o gain o gain spide Nossa, agora que eu vi Esse bicho Achei que esse bicho ia me ajudar Mas ele não vai me ajudar não Quer dizer Ele não vai me ajudar ainda mais Mas é Você Eu não vou ficar enrolando não, guys Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu vou fazer o meu comandante, beleza? Eu é que tenho um azar da porra De ir nesse Monstros Vortex Via Carlac, nesse sentido A Skitter em Cicada ela vai ganhar 5 mais 5, né? Isso que é o valor de mana Não é isso? É, é, é Ela tá 7, 7 atropelada no momento Ela tem a Ok, beleza Eu vou pagar 1, divido aqui E mais 3 E aí eu vou conjurar Essa bosta aqui Eu podia estar falando Tudo no flash Mas eu vou É Eu perdi a ordem de vida E aí Com isso aqui na pilha Vai trigar a Skitter em Cicada E vai trigar o Lalek Eu vou pagar 2 do Lalek Aqui pra Copiar Então a Skitter em Cicada Ela vai ganhar Mais 3, mais 3 2 vezes Mais 6, mais 6 E eu vou botar uma cópia do Cheater in Dispatch Que é um bicho que diz Ele é um 2, 3 miríade E quando ele deixa o campo de batalha Eu crio um Eldrazi 0, 1 Token Então Cara, essa carta é muito forte É É muito forte quando ela vem no No turno 3 No início É Maravilha a máquina Então meu bicho ligou 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ele tá 13, 13 Atropelar 13, 13 Atropelar E Eu vou bater Eu acho que não mato Nem o Cláudio Nem o Moisés Porque eles tem bundas Muito grandes Mas eu acho que Nesse dado momento Eu posso errar Posso me arrepender Mas nesse dado momento Na mesa Pelo que eu tô vendo Da mesa em si Eu acho que o Moisés É mais perigoso Então eu vou bater 13, 13 No Moisés aí 13, 13 Moisés 13, 13 Atropelar Só botar esses 6, 6 Na frente aí Que tá tranquilo Nem morre Ele tem uma 5, 8 Não 5, 8 Tá virado Tá virado Tá virado 5, 8 Tá virado Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar aqui Não tenho o que pensar É isso que eu falava Não tem muito o que pensar 13, 13 13, 13 Tem pessoas que você quer perder 13, 13 6, 9 Tô bloqueando Todas as 3 Tudo Aí tu morre pro Cláudio Eu vou morrer De qualquer jeito Cara Na moral Tiago Eu vou morrer De qualquer jeito Então tá bom É que ele quer matar o Kalash Se não o Kalash Eu pego 4, 10 11, 12 Ele matou Todo o bicho dele Tu no roubo dele É E quanto de ataque Que tem? Eu tomei 1 Não E quanto de ataque total Você tem 13 Ah 5, 11 14 Tá Então o bicho morre Então Tá jogando O menino Cláudio Invariavelmente Eu ia Perder as criaturas Eu só tô tirando logo As ameaças Agora eu não lembro Se essa criatura Eu botei no turno passado Não foi? Foi 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 Que a gente até perguntou Foi no final do turno passado A gente até perguntou Que não era pirata Foi no turno passado É Eu vou O meu bichinho morreu Vou botar ele no grave Então É Ele tá no grave Tá no grave Eu vou comprar então A minha carta toda vez Não é bem o que eu queria 51 meses não é pra qualquer um Obrigado Uma boa ideia Tamo junto Jura aqui meu grego Oi Maitê Eu jurava que era o Fire Blast falando Oi Maitê Pô cara Amanhã eu quero pesquisar direitinho Sobre o negócio do Do Drifter Agora eu ainda tô Cara Eu tô Eu tô com uma dúvida Oi Se essa Se eu tiver um arrasador de portos E uma cópia de um arrasador de portos Ele Eu triga duas vezes Quem é o arrasador de portos? Não Ele ainda não tá no campo Mas existe a possibilidade De ter um arrasador de portos E uma cópia dele Porque essa bichinha copia É porque eu tenho que ver O que é o arrasador de portos Ah tá É porque eu não sei O que é o arrasador de portos É o que dá combate Toda vez que ele Causa dano de combate A um jogador Divide cada criatura Que você controla Depois tem uma fase de combate Achei Adicional Ele não pode atacar A um jogador Que já tem atacado Bom Cada um vai trigar individualmente Se os dois atacarem É Tá Eles trigam individualmente Pra cada instância Cada um cria uma instância De Apesar de que é indiferente Porque eles vão Eu vou ganhar combate extra Mas eu só vou De virar uma vez É É É A gente tem bloques De fato É Eu não tenho Não Não Eu digo que por exemplo Se eu ganhar duas instâncias Só que eu vou desvirar Elas vão resolver E eu tenho que desvirar na hora Não é Deixa eu ver aqui Ah não É Toda vez que ele causar dano Eu desviro Tá Então não adianta eu ter Combate extra infinito Porque Meus bichos Não O que vai acontecer É Vai desvirar Vai te dar Uma outra Fase de combate Adicional Depois dessa fase de combate É uma outra fase adicional Tu vai ter Tu até vai ter duas Tu só não vai ter bicho desvirado Tu só não vai ter bicho desvirado É a verdade Exato Exato É isso que vai acontecer Então Vou fazer o seguinte Eu Acho que eu tô com Um pântano Ah não Tô com dois aqui Cara Difícil Um Dois Deixa eu ver aqui Três Ah Eu vou Apagar aqui Dois Tenho que pegar uma vermelha Três Eu tô Conjurando aqui Do grave Eu fui utilizar Brutinho Então eu vou comprar Duas cartas E descartar duas Uma Duas Um Tá Eu vou descartar duas Vou descartar o arrasador Do portos E vou descartar um terreno Tá Um, dois, três, quatro Cinco Três Um Vou Se eu separar aqui Vou Separar aqui Três Manas Ela pode virar aqui Pode virar aqui A gente Tem que tomar uma demora Porque É muito Coisinha Muito detalhezinho Relaxa Só joga Relaxa Tá jogando É Tá Eu vou Apagar então aqui Três Um, dois, três E vou usar aqui A habilidade dela Pra se tornar Cópia de uma criatura Alva no meu cemitério Ela vai virar uma cópia Ela vai virar uma cópia Essa pioneira aqui Tá Tá Quando ela trompirar Cada um de dano Cada oponente perde um de vida Só que agora ela tem Flying É uma dois, dois No caso Um, dois Eu vou pro combate Então vai trigar O efeito da um mirante Eu vou trazer o arrasador De portos Uma quatro, quatro Com marcador de finalidade Quando eu entrar o arrasador De portos Eu vou roubar uma criatura Eu vou roubar o O Eudrazi do Thiago Ah, o do Thiago O que tem miríade O que tem miríade O original ou a cópia? Pode ser o original Alright Melhor, pode ser a cópia Porque se tu A cópia morrer em de fêmea Pode ser a cópia Ela agora é um pirata Todo mundo tomou um de dano Por causa que entrou um pirata É verdade, tem razão Ah é, todo mundo tomou um de dano Verdade Boa, boa, boa Eu vou pro combate A dois dos dois que vou Estou batendo no Vini Arrasador de portos Estou batendo no Moisés A outra quatro Estou batendo No Moisés Essa cópia Essa cópia Melhor De volta aqui Arrasador no Moisés Teu bicho Tem um boneco Tá Eu estou batendo também no Moisés Você vai criar uma cópia para todo mundo E a recrutadora Eu estou batendo O teu bicho é quanto, Vini? 2-2 Tá 2-2 humilde Então a princípio Eu estou batendo Só no Vini E no Moisés Só que aí vai entrar Eu estou tomando um 2-2 Vou andar quanto, Vini? É E o restante tem uma 3-3 E uma 4-3 Só que vai entrar os bichinhos Os bichinhos da Miríade Batendo É É Quanto estão os bichinhos da Miríade? 2-3 2-3 Tem mais Então tem 3 bichinhos batendo Um no Moisés Um no Tiago E um no Vini Além disso Estou tomando 2-6 7-8 9 10-11 12 Estou tomando 12, é isso? 2 É Com mais 2-4 8 Seria 11 Então tá bom Também 11 Só uma coisa Ela A Miríade faz cópia dela, né? Isso É Pra cada Outro oponente Não, não Eu digo porque Quando eu roubo O bichinho é um pirata Ele vai botar então O Eudrazi pirata, né? Aí vocês vão perder mais 2 de vida Isso Isso Tem razão E eu vou roubar E eu vou roubar mais 2 criaturas Na verdade Caralho Eu vou roubar O Eudrazi do Tiago E o Coisa do Vini Já tô entrando o jogo, né? Você vai bater mais? Eu vou bater mais E eu ainda tenho mais Combate Extra na mão Então Porque eu vou botar Porque eu vou botar Esses 3 aqui Depois eu vou botar mais 2 Aliás, mais 1 E eu vou roubar Todas as criaturas de vocês E tem mais Eu tenho mais 3 Combate Extra Eu vou ter isso aqui Pra dar Combate Extra Então Ganhou Mas se a gente quisesse Não tem nem o que fazer Eu acho que foi Quanto que tem aí De total Ok, assim Só pra Ter certeza, tá? Essa daqui Deixa eu ver aqui Quando ela ganha o controle Desvira aquela criatura Até o final do turno Ela ganha ímpeto E se torna pirata Nesses seus outros tipos Aí eu tô imaginando Que a cópia Não é A cópia É um pirata Ela vai copiar todos os dados Ela está como pirata Vai entrar como pirata É Aí o que vai acontecer, Thiago? De dano Por enquanto Eu tenho 2 1 mais 4, 6 1 mais 3, 9 1 mais 4 9, 13 E aí tem 3 bichinhos Que são 6 Seria 19 Só que todo turno Eu vou botar mais bichinhos Porque eu vou manter 2 oponentes Então vou botando Mais um bichinho Todo turno E ainda vou pegar Os bichinhos de vocês Pra bater Quer dizer Eu posso bater Com os bichinhos De vocês também Só avisando Pra galera Que tá assistindo É impossível Saber que carta é essa Tá, galera? Vou É a carta que eu quero ler Que tem que dar Combate extra Mas é só impossível Eu ler essa carta Porque O Spell Table Não quer ver Tipo É isso O Arrasador Eu ia ter mais 2 A outra É uma de Assassin's Creed Overpowering Essa do Assassin's Creed Eu consegui pegar já Você desvira todas as criaturas Você controla Tem um turno extra O Arrasador O Arrasador Só não quer Tipo Põe em múltiplos idiomas Tiago Escreve Arrasador de Portos Pô, não quero É isso Tá bom, desculpa Só não vou fazer É isso Ponto É isso Acabou e tal Ganhou Mano Assim Eu não duvido Que ele consiga matar Não, gente Dá 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 pra ganhar Dá Dá Vai por mim Dá 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 Pode resolver Por mim Não, pelo amor de Deus Tá maluco Não, dá Dá Vai por mim Vai por mim Vai por mim Tiago Ele tem 19 de dano na board Ele vai pra um combate extra agora Ele já entrou roubando mais bichos Já foi Ele vai me roubando mais bichos Ele já tem 19 de dano Ele vai roubar meu bicho Vai entrar mais bicho Ele me mata com 25 tranquilamente Aí vai sobrar Ele vai roubar seus bichos Vai bater em você Não, não, não Você já tem 19 de dano na board Não, eu queria saber Eu queria que ele fizesse a conta Exatamente Essa conta mínima pra saber quanto tem na board Pra entender Porque é isso, mano Tu tá com 25, eu tô com 22 Ele vai ter tipo É Mas no mínimo mais dois ataques Mas é isso E vejam E vejam Que em cada ataque Em cada ataque Aquele trigger Da criatura Que quando entra pirata E causa pinga Dando em vocês Vai fazer mais duas vezes Ou menos Tá Então mais A gente já tá mais quatro Você já tá com 18 Eu tô com 21 Ele tá com 19 Qualquer coisinha Ele vai roubar meu bicho Só aceita Esse já é o ataque 21 Só aceita É que na verdade Na verdade Na verdade Não é 19 Na verdade Seria mais quatro Do Thiago E mais dois Seria 25 Não, não É, eu tô falando agora Você tem 19 Você já vai próximo ataque No seu próximo ataque Você já vai botar Você vai roubar as criaturas Do Thiago Vai botar mais bicho Aí só vai aumentar Ele já roubou Nesse ataque Ele já roubou Nesse ataque E aí no próximo ataque Ele tipo Aí já não Aí não vai ter mais criaturas Nenhuma já É porque Eu teria mais três Combates extras No caso É, é Três Só fiquei triste Porque assim Eu achei que o deck Do Odrazio rodou bem Mas mano Dei azar O deck rodou mal Dei azar Não, cara Eu já enfrentei Os bichos de Odrazio Deixa eu só terminar De falar Moisés Assim Desculpa É, obrigado É Eu Por exemplo Esse bicho da Miriam Que igual o Claudio falou Pô, esse bicho é uma máquina Tá ligado Mas caralho Entrar esse bicho No final do jogo Ele ajudou mais o Claudio Do que eu Tá ligado Porra Aí é foda Tá ligado Mas porra Eu gostei Eu quero testar Jogar mais com o deck Como eu falei Eu fiz só Doze alterações Porque eu só tirei carta Que eu não gostava mesmo Pra botar umas outras Que eu abri E achei legal Mas eu fiquei curioso Que assim Eu tava Eu tava com uma carta na mão Que na verdade Eu tava muito na dúvida Entre dois tipos de jogada Eu tava com o bagulho que Eu tava com o Always Dust Na mão Que é custo sete Antes de dar aquele bagulho Que volta Então eu fiquei pensando Putz Será que eu Dou uma global Mas eu Cara Eu tava meio naquela Ah mano Já tem uma hora e meia de jogo A gente já tá Já tá pros final meses E ainda tá meio assim Meio aberto Do que pode acontecer E aí deixei rolar Mas pô Esse bagulho de combate extra aí Eu acho que se não viesse do Cloud Ia vindo Ia vindo o Moisés De qualquer jeito É isso É isso A gente não sabe as coisas Hã? Não, eu falei A gente não sabe as coisas Eu tava com o Blessed Centauri na mão Eu falei Eu faço o Blessed Centauri Ou desenvolvo a board O Blessed Centauri é o que? Previna todo dano Que não seja de combate A minhas criaturas Então eu sobreviveria ao global Ah Se eu tiver que ir com a bola Nossa Aí ia ser massa Pô, aquela globalzinha ali também Ela deu uma Deu uma escaralhada Não Mas porque quando eu acho Eu preferi Isso, olha Eu não tenho bola de cristal Ah, é Então, é É Eu preferi desenvolver minha board Porque eu tava Preocupado com o Cloud Que tava com uma board muito grande Eu falei Pô, pelo menos eu tenho que ter bloque É isso Principalmente pra evitar O combate extra dele E o pior Ela veio naquela aleatoriedade Da Etale, né É Não era Usa ou não usa E pô E não foi hoje aí, Vini Mas chegou perto Você botou quantos bichos Do total aí Dos Eu coloquei dois Eu coloquei a Fluttershy E a Applejack Faltou três Foi divertido Vocês viram Eu fiz brinquedo Eu fiz meus bichos Foi divertido E o melhor de tudo Melhor de tudo Tu não fez A Não fez Nem o Nem o Estudo rístico Nem o outro bagulho lá Que ele tem que ficar Pagando um e tal Os moderntais Tava na mão Mais chato Aí ó Tá vendo Tava na mão E não fez Tava na mão Mas eu não fiz Por você Aprendam Aí você que tá assistindo Aprendam Quando você tiver De alguma razão casual Pra se divertir Na verdade Na verdade Eu pensei em fazer Só que como eu comprei O Comprei o artefato Quando eu tava precisando De mana colorida Eu falei Pô Eu tô com o artefato Não preciso mais de mana colorida Porque todas minhas manas Agora são coloridas Então fiz uma escolha O Moisés Counterou Osmo Trintight Com a palavra Já Pré-jogo Já chegou Já falou Cara Não quero Tu não baixa Esse negócio Mas sabe o que é Sabe qual rolê Cara Toda vida Que eu jogo Com o Vinibaga Vem as duas Caras Vinibaga é bom Pô Vinibaga é o mal Vinibaga é o Só com o Moisés Tá ligado Principalmente O estudo risco Principalmente O estudo risco Claudio Eu senti falta De um estudo risco Oi E pô Tu foi lá pegar o brinquedo E nem roubou O moleco lá Não roubei Oh cara Ia ser legal Mas aí botaram Ah não Botaram uma outra criatura Boa Aí eu falei Pô Dá pra roubar Melhor do que botar O brinquedo Né Cadê Olha isso Pô Esse Pikachu Os brinquedos aqui Pikachu não tem asa Nem chifre O detetive Pikachu É um token de comida Eu tenho o Mario Is it Rescai na verdade Rescai Eu dou o King Kong Tem o Homem-Aranha Mono Black Tem o Whitefeel Rain Tem o Luxray Que é de Mir Tem outro Homem-Aranha Tem o Homem-Aranha Tem o Homem-Aranha sem perna Que porra é essa? A perna dele caiu Eu vou procurar um brinquedinho Pra ver se eu te dou Pra tu botar na ponta É o Aranha Vesta Inclusão Tá ligado? É isso É o Aranha Vesta Inclusão É isso Mas assim Esse deck ainda tem muita coisa Pra fazer nesse deck Eu ainda tenho que comprar As cartas com Com Lua na arte Por causa da Princesa Luna E da Nightmare Moon Que vai trazer coisa legal Quando Quando esse deck tiver Full foil Que eu sei que um dia Você vai deixar ele full foil A gente vai marcar O mesão brilhante Tá? Que eu quero gravar também Quero gravar pro canal O mesão brilhante Que é só com decks Maravilhosamente bonitos São altas Ainda vou comprar Ainda vou comprar Brinquedos Uma Little Pony Por causa da Harit E aí de repente Se a Harit tiver em jogo Consiga me proteger De um monte de coisa Boa Boa É isso Meus amigos Joga o urso na frente Eu tô atacando Joga o urso na frente Ih, tem que aproveitar agora Já vou largar aqui O Como é que fala? O resultado aqui Da inquérito Ih Meu Deus Uma pessoa O Claudio Diz que foi você Que votou em você mesmo Não, cara Pior que eu nem tenho Eu tenho que abrir Uma conta na Twitch Eu nem tenho Que votou na Twitch Moleque Alguém Uma Claudio Uma pessoa votou em você E essa pessoa vai receber 81.810 pontos Do canal E ela apostou 100 Só 100 Eu apostei Eu apostei 50 mil No Vini Baga Foi o Battle Pants Por isso que ele tava Só mirando em mim Né Moisés Pô Eu vou encerrar o vídeo Pro YouTube Então pedir pra quem Quem assistiu até aí Ó Deixar o likezão Deixar o comentário aí O que vocês acharam Já tô vendo Que esse vídeo Vai ter muito hate Mano Mas vão com calma Nos comentários Tá Se vocês já comentaram Algum hate pesado Vão com calma Porque assim Também né Vocês sabem Que eu sou Poucas ideias A galera Comenta os bagulhos Da ignorância Eu já respondo Na ignorância Para a hora ainda Mas né Tiago Fala assim Pode mandar na ignorância Que aí eu respondo E a pessoa responde E fica nesse loop Infinito E fica no loop E é bom que gera Engajamento pro vídeo É isso Exatamente Ó Peraí Tiago Vamos encerrar o vídeo Deixa eu fazer Você que tá aí Assistindo o vídeo Comenta Se o balde de pipoca Da Miss Marvel É brinquedo ou não Boa Boa O balde de pipoca Do Nick Fury É um brinquedo Ou não Deixa nos comentários aí Beleza Não esquece Like Não esquece Se inscrever E não esquece De depois dar um pulinho Na twitch.tv Barra Diário Planeta Pra assistir essas lives Ao vivão aí Com a gente Poder brincar Poder fazer Participar da Firebat Ganhar ponto do canal Ou perder Eu não sei E também se quiser Jogar com a gente aqui Apoia.se Barra Diário Planeta E toda semana A gente tem um mesão De comando com os apoiadores Beleza Tamo junto Beijo no coração de vocês E até a próxima Valeu